Olá, bem-vindos a mais um episódio da Esquina Criativa. Este é o 20º episódio deste podcast do Imediato, que se centra na cultura. Hoje vamos nos focar também num problema cultural na região do Vale do Sousa, nomeadamente a necessidade de um centro cultural em Friamundo. Temos aqui Pedro Ribeira, um dos representantes das associações que subscreveram o manifesto que foi entregue à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia. Pedro, pode-nos explicar então como é que surgiu este manifesto e qual é o seu objetivo? A produção cultural de Friamundo ultrapassa as cerca de 50 atividades culturais por ano, o que justifica uma atenção pública a esta freguesia para uma necessidade e uma ambição que já vem de há muitos anos e estas associações de Friamundo juntaram-se porque sentem coletivamente essa necessidade e porque pensam no futuro. O futuro para estas associações será muito mais difícil ou com menos probabilidades de ter uma elevação, digamos assim, se não existir esse equipamento cultural. Devemos recordar que já há alguns anos atrás foi apresentado um projeto através da Junta da Freguesia de Friamundo, Câmara Municipal de Passo de Ferreira, Governo Civil do Porto, que gerou consenso em todas as forças políticas cá do Conselho e nós pretendemos que esse consenso seja retomado. Sendo Friamundo uma terra de cultura, sendo Friamundo uma terra de grande associativismo, achamos que justifica a construção deste centro cultural em Friamundo. Daí termos entregue aos autarcas que estão em exercício neste momento, à Câmara de Passo de Passo de Ferreira, à Junta de Freguesia de Friamundo e a todos os partidos com representação que há no nosso Conselho, porque estamos perto do momento em que se vão tomar as grandes decisões, as grandes opções de investimento para o futuro. Portanto, quisemos pegar na nossa história, no nosso presente no plano cultural, que justifica que no futuro Friamundo tenha-se equipamento cultural, o centro cultural de Friamundo. E tendo em conta a variedade de associativismo e a variedade cultural em Friamundo, características é que pensam que este centro, que esta infraestrutura necessitava? Este equipamento deve dar uma resposta às aspirações e à necessidade já às atividades desenvolvidas ao longo do ano, mas também permitir a criação artística e a produção cultural com mais qualidade, com mais eclética e com mais equidade. O turismo cultural também é uma realidade e podemos aliar precisamente uma atividade cultural forte também ao turismo gastronómico, neste caso até do Capão à Friamundo, que com este equipamento certamente que teremos também muito mais visitantes ao Conselho, que será uma vantagem também em termos da nossa economia. Então o que é que considera que necessitava este centro cultural? Este centro cultural vai permitir a realização de espetáculos, de congressos, de seminários, convenções, eventos cooperativos, sociais, cursos, workshops, ações de formações, exposições, eventualmente até uma biblioteca, porque não? A existência desta infraestrutura vai certamente proporcionar ao aparecimento de novos públicos, que vai proporcionar também novas opções culturais, que permitirão também ter a imagem da cultura diversificada, democrática, promotora de integração cultural e de uma mais-valia para toda a região de Valde Sousa. E também há uma possibilidade para aumentar a cultura na região? Porque Friamundo é um polo cultural aqui na região de Valde Sousa. Friamundo é um polo cultural pela quantidade de associações produtoras de atividades culturais, projetos artísticos, e em termos de Valde Sousa, nós temos que pensar que a qualidade de vida, a atividade cultural, significa também qualidade de vida. Uma boa oferta cultural é a qualidade de vida. Em termos de Valde Sousa, estes equipamentos estão a surgir, fazem parte já das propostas de alguns municípios aqui à volta, outros já os têm, portanto, Friamundo e o nosso Conselho, precisam do equipamento deste para também acompanhar a realidade dos Conselhos à nossa volta, no Valde Sousa. Também é uma forma de atrair mais pessoas ao nosso Conselho. Sim, eu acredito que, imagino uma pessoa que reside no Porto, daqui a uns anos se tiver que optar onde é que vai viver, vai tentar alguns, penso eu, porque isso já acontece, deixa a ver que formação cultural é que eu encontro neste Conselho ou nesta terra do Valde Sousa. Acho que isso também é uma mais-valia. Nós temos que pensar que a cultura é a geradora de economia. As pessoas olham para a cultura como uma coisa assim um bocadinho menor de entretenimento, para a gente se divertir. Não, a cultura, para além de ser nobre, as expressões culturais e artísticas, e serem um alimento pós-espírito, também são uma atividade económica que deve ser considerada. Friamundo também celebrou 20 anos de cidade, ainda recentemente. Consideram que era um momento importante para tomar esta decisão em frente para a cidade? Sim, de facto podemos dizer que uma cidade, e que já o é há 20 anos, sem um equipamento cultural, é uma cidade mais, não vou dizer, mais pequenina, que faria o mundo de... Nós podemos medir, se é que se pode dizer desta forma, a dimensão das terras por outros parâmetros, mas obviamente que é uma cidade muito mais rica se tiver um centro cultural. Isto é uma grande cidade, obviamente. Este manifesto também foi um momento importante para a cidade e também para a região, em que novas associações se uniram. Pode-nos falar um pouco das entidades que aderiram a esta iniciativa, a este manifesto? As associações que se inscrevem a este manifesto é a Alfa, a Associação de Arte de Friamundo, a Jafa, a Associação de Brindos ao Futuro, a Associação de Criadores de Capão de Friamundo, a Associação Cultural de Tiver de Pedaços de Nós, a Associação Musical de Friamundo, a Associação Sebastianas de Friamundo, a Associação Tínio Party Makers, o Grupo Folclórico de Friamundo e o GTF, Grupo Teatral Friamundense. Estão associações muito diferentes, mas que se uniram neste objetivo em comum? Sim, cada uma tem o seu âmbito, mas todas elas têm uma matriz transversal que é na componente cultural. Considera que é uma daquelas situações onde somos mais fortes e mandamos uma mensagem? Sim, também, também foi isso, também que temos necessidades diferentes, mas no que é como eu disse há pouco, o que nos une, obviamente que é o facto de sermos na mesma terra, mas mesmo que tenhamos atividades culturais e artísticas diferentes, o Centro Cultural é uma necessidade e beneficia todas as associações que fazem parte deste manifesto. Pedro, muito obrigado por estarem juntando a nós para explicar este manifesto e o que é que desejam, o que é que as novas associações de Friamundo desejam com este manifesto e para nos mostrar também da importância e do investimento na cultura. E acho que estiveram a acompanhar este episódio imediato, este é o vigésimo, é quase um aniversário também, e fiquem atentos porque para a semana estamos de volta. Em nome das associações superstitoras deste manifesto, Centro Cultural de Friamundo, também quero agradecer a oportunidade ao imediato de dar a conhecer este manifesto, porque ao fim e ao cabo este manifesto é o Centro Cultural de Friamundo, pretendemos que ele seja construído em Friamundo, foi criado subscrito por instituições de Friamundo, mas obviamente que estará ao serviço de muito mais associações e sobretudo será uma mais-valia para todo o público de Friamundo, todas as freguesias do Conselho de Passos de Ferreira, todas as freguesias, todos os conselhos de Valde Sousa, porque todos beneficiarão com a criação deste equipamento, Centro Cultural de Friamundo. Muito obrigado.